A gente começa o programa de hoje, trazendo ao palco o maior palhaço do Brasil, Tiririca! Bom, na realidade, eu queria falar um negócio a todos vocês, de todos nós juntos, as pessoas, não tem um jeito, um por menos, toda, assim, quando nós... Porque muita gente acha que não é verdade, as pessoas... Vai até lá conversar com eles, suba ali na escada e fala pra eles ali, vai até lá. Pode falar, eu tô te ouvindo daqui. obrigado obrigado eu gostaria é pode falar eu tô te ouvindo aqui você tá me ouvindo ninguém toca nele porque ele não fez ainda o exame da próstata deixa o médico é que vai tocar nele quem vai tocar o médico você já fez o exame da próstata como é o exame da próstata é você vai ter que levar vai ter que ir ao hospital a senhora fez a nana aqui a nana quem é a nana fala com a nana essa aqui como é o seu nome ali é ali o nome dela ela é irmã da nana sua mulher é irmã da nana não o meu nome eu vou dizer o meu nome pra ela tudo eu digo desde o começo meu nome completo meu nome é tiririca eu fiz do coronel a chica casca de pau e miolo de picolé não é bonito pergunte se ela é solteira se ela quer ficar com você tu é doida de menor é de menor tu é doido de se dar cadeia a lorona aí atrás ó te eu gostei dessa daqui vem cá minha filha vem cá onde gostei dessa como é o seu nome eu gostei da maria lúcia eu gosto de mulher sim obrigada mulher jovem assim obrigada olha esse menino aqui tá tá se oferecendo pra dar um beijo na maria lúcia que aqui não nega fogo não eu eu beijo eu beijo rapaz esse menino é danado ele bota quente esse menino é danado conte a sua história pra gente aí esse menino esse menino puxou a mãe dele a mãe dele era assim também a mãe desse menino deixa eu contar um negócio pra vocês eu eu gostaria de contar um pouco de da minha mãe coisa mais linda do mundo eu tenho ela é viva ela mora na casa dela a minha a minha mãe ela é fantástica a minha mãe ela quando eu nasci ela brincava muito comigo na rede eu não nasci em berço lá no ceará é colocava a gente na rede tão bonito eu nasci aquela criança toda assim com as pernas bem fininha um menino linda cabeça cabeça desde tamanha assim enorme eu era bebê mas eu já tinha cabeça de adulto era enorme eu nasci em parto normal normal pra mim por isso que a mamãe eu quase acabo com ela me colocaram um apelido na rua lá de rasga mãe os meninos me chamavam eu achava tão nojento naquela época a galera falava assim hoje hoje você fala botar um apelido nas outras pessoas você fala é bule bule eu só conheço de café naquela época eu só conheço bule de café os meninos botavam era apelido em mim me chamava de cabeção eu vinha chorando pra casa a mamãe dizia assim a mãe da gente a gente ama a gente ela ela não não acha a gente do que coisa ela dizia você não tem a cabeça grande não menino você não tem a cabeça grande coloque isso na sua cabeça volte e vá pra quando eu ia pro colégio eu voltava chorando no outro dia mamãe dizia o que foi eu disse o menino me chamou de cabeção de novo a mãe falava olha você não tem a cabeça grande agora tira a cabeça da frente que a mamãe quer assistir a novela ela sempre brincou comigo a minha mãe sempre me amou eu fui um filho que eu nasci eu fui um filho que andou mais cedo lá em casa eu com 15 anos eu tava andando na coisa mais linda sem pegar em nada andando pra tudo quanto era lado eu ficava meio tombando assim por causa do peso da cabeça mas eu me equilibrava e é lindo e é lindo a mãe quando o filho nasce é comunica ao bairro as vizinhas vem ver a criança é lindo é lindo faz uma festa é um meninozinho chama todo mundo olha que coisa linda o meninozinho era eu linda muito linda aí eu na rede assim aí chamava olha aqui chamava todo mundo olha aqui vizinha nasceu meu filhinho aí vinha vinha eu na rede brincando com mosquitosinho que não tinha brincadeira pra gente brincar o brinquedinho eu brincava de aeroporto com mosquitosinho ah voando eu abri a boca de vez em quando aí eu engolia ali pra mim era uma refeição ali pra mim era muito bom aí quando eu me lembro o dia desse a vizinha foi ver e disse isso é um menino aí todo cagado o menino na rede era eu todo melado lá na rede coisa linda minha mãe sempre me adorou ela sempre me respeitou e me amou minha mãe é bom vocês todos aqueles que tiver mãe você respeita a mãe de vocês dê muito carinho a mãe de vocês porque um dia pode coisar e o papai do céu levar e você vai ficar poxa eu não consegui falar pra minha mãezinha quanto eu gostava dela você é tão triste a gente ver isso eu conheço a mãe de um amigo meu que ela ela deram uma pedrada na cabeça dela e a vizinha foi pro hospital mas não aguentou não ela morreu aí ele não aguentou mas você a minha mãe é engraçada a minha mãe ó eu levei ela no médico eu trouxe ela pra São Paulo na época eu cantava música florentina eu trouxe ela pra São Paulo aí levei ela no médico ela tava com a dor na perna direita aí o médico diz assim me diz uma coisa o que é que a senhora tem ela disse eu tenho uma televisão eu tenho uma geladeira eu tenho um rádio o médico não é isso não eu quero saber o que é que a senhora sente ela disse eu sinto vontade de vender isso e voltar pro meu Ceará ela dizendo o médico diz não é isso não quer que a senhora tá o problema da senhora ela disse não é por isso que eu tô com a perna direita doendo o médico examinou aí disse assim olha isso aí é a idade ela falou não é não a outra tem a mesma idade não dói a mamãe é engraçada demais eu me lembro quando nós fomos nós fomos aqui em São Paulo num com um campeonato de Karatê coisa mais linda do mundo a mamãe nunca tinha ido nós estávamos no campeonato de Karatê chegou um homem pra entrevistar a mamãe dizendo assim minha senhora aqui estamos com a mãe do Tiririco o que é que a senhora acha do Karatê? ela disse o Karatê é melhor do que o cara não ter né? minha mãe era toda cheia de brincadeira ela eu me lembro que ela... lá no Ceará tinha uma feira lá chamava... tinha uma praça lá chamava Praça dos Malandros onde vendia um bocado de coisa de roupa, de relógio, minha mãe vendeu relógio lá minha mãe vendeu relógio eu me lembro ela vendeu um relógio pra um amigo meu o amigo meu foi saindo com um relógio no braço aí voltou e disse ei, eu posso tomar banho com ele? ela disse eu te vendi foi um relógio, não foi um sabonete não me lembro muito engraçado o jeito dela eu me lembro nós fomos fazer, eu e ela nós fomos fazer um show a minha mãe ela tocava fole, olha, vou dizer uma coisa pra vocês ela era uma das mulheres mais fuleiras de lá do Ceará assim tocando fole nós fomos numa festa, foi eu, ela e o meu irmão eu tocava no pandeiro, a minha irmã, a mamãe no fole o meu irmão tocava no zabumba, nós fomos na festa não tinha luz elétrica, era lampião na época, era lampião nós tava tocando, a mãe tinha um repertório grande ela tinha uma romenda em 1 e 5 músicas ela tinha que fazer um show de 3 horas ela repetia as músicas direto, 1 e 5 músicas no repertório dela tinha uma música com o maior sucesso na época que era do Luiz Gonzaga sanfona velho do fora e furado, só faz fum, só faz fum o sanfoneiro das 10, o condominado e o coração da morena faz tum 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 era uma música assim, a mamãe tocando ai o pessoal, eita, de novo, ai a mamãe tocou de novo, mamãe tocou umas 10 vezes 10 vezes mamãe tocando, ai o homem se levantava lá lá no fundo, dizia, ei minha senhora, de novo ai a mamãe dizia, estão gostando da música vou tocar mais uma vez, ai tocava de novo, ó ai o pessoal, ei, de novo ela dizia, vai gostar dessa música assim na baixa da égua ou o filho Gonzaga pode gostar da música ai eu fui explicar pra ela, que era pra ela parar de tocar disse, mamãe, estão falando de novo que a senhora está repetindo a senhora parar, ela disse, olha não se medo na minha vida não e tal, não sei o que eu digo, tudo bem, ai deu uma confusão lá na plateia lá, uma confusão horrível o cara veio com uma faca, passou a faca no fole dela cortou o fole dela no meio ela cantando sanfona velho do fora e furado ai não saia assim, a senhora faz fole velho eu não gosto de confusão o que foi que eu fiz, eu me escorri e me escondi embaixo de uma mesa que tinha apagaram o lampião, ficou tudo no escuro a galera, eita, acertaram a minha cabeça o outro acertaram a minha perna e eu lá embaixo da mesa pra evitar a confusão não é que eu tenho medo, é que eu queria evitar e lá pra debaixo quando daí a pouco encostou uma pessoa perto de eu passei a mão, estava com a saia eu percebi que era uma saia eu digo, é mulher, tá no escuro eu vou meter a chibata aqui mesmo ai peguei ali, ai tome-lhe, 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 tome-lhe ai eu disse, olha eu vou dar um nó na saia dela pra quando a polícia chegar acender os ampiões ai eu saber se a mulher é feia ou é bonita quando gritaram a polícia chegou ai saio procurando ai eu procurando a mulher que tivesse um nó foi a que eu peguei, daqui a pouco meu irmão entra e diz, tiririca, pelo amor de Deus deram três nó na saia da mamãe, tem diabo que desate é da mamãe maravilha olha, você falou na música do Luiz Gonzaga eu vou na velha, não pode pular, só vai pular agora cante pro público pra mostrar como você é atualizado agora é o último sucesso que ele tá cantando cantando com muita propriedade cante devagar pro público entender Delícia Delícia como é que ele canta, essa versão tiririca nossa, nossa nossa peraí, peraí, deixa eu cantar peraí tem que fazer a interpretação doido, tem a dança também interpretação corporal nossa nossa assim você me mata ai eu te pego ai ai eu te pego delícia delícia assim você me mata ai eu te pego ai ai tiririca o maior palhaço do Brasil se apresentando no riso e improviso essa noite do 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 do